Olá, Cistoano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das páginas 12 a 13 da apostila envolvendo o conteúdo sujeito. Bom, peguem aí comigo, por favor. Na página 12, número 18, nós temos O sujeito da oração pode estar expresso, ou seja, visível no texto ou oculto, cometido, escondido. Aí ele dá um trechinho e pergunta, na letra A, nesse período há várias orações, orações nós sabemos que são enunciados envolvendo verbos. Qual é o sujeito da primeira, Zeca vai além? Quem é que vai além? Então o sujeito é Zeca, entre aspas. Na B, o sujeito de conta a história de pessoas está expresso, texto, você consegue vê-lo? Não. Então ele diz, se não explique, se mesmo não estando escrito, é possível descobri-lo. É possível reconhecê-lo pelo contexto, tá? E aí ele pergunta, qual é o sujeito da oração apresentada no item anterior? Zeca, justifique sua resposta. Então, mais uma vez, pelo contexto, a gente consegue encontrar esse sujeito que realiza a ação. E aí ele pergunta, por que o autor optou por deixar o sujeito oculto na oração indicada no item B? Apresente uma hipótese, justamente para evitar a repetição. Se pelo contexto você consegue retomar e saber quem realiza a ação, não é necessário você repetir quem faz, quem realiza, várias vezes. O sujeito, de consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes, está expresso ou oculto. Indica o sujeito das orações e seu respectivo núcleo. Na letra A, nós temos o sujeito, ele, e o núcleo é o próprio pronome, ele. Vamos à página 13. Na B, nós temos o sujeito, os dez destinos percorridos por Zeca Camargo. E dentro desse contexto, toda palavra mais importante é destinos. Na C, nós temos o sujeito, os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios. Os núcleos são monumentos e riquezas. Quantos núcleos há nos sujeitos indicados por você na questão anterior? Nos itens A e B, um. E no item C, dois. Qual é o sujeito das orações? Grifio. Na letra A, temos Xanxan. Na letra B, o estado de preservação deste lugar. Na letra C, Xanxan. Na letra D, um novo templo. E na letra E, eu. Esse exercício é bem interessante, porque vocês percebam que o sujeito de quem ou do que você fala no contexto pode estar em qualquer posição na estrutura da frase. Mais comum que ela esteja no início, mas pode estar no meio, pode estar no fim. E para finalizarmos, temos o número 22. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de desinteresse. Tá bom? Então, aqui a gente finaliza a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima.